Bom, todo mundo, vamos atacar! Dambas da esquerda, cavaleiros da direita! Dambas e cavaleiros, vamos separar formando duas colunas! Cavaleiros de um larão, dama do outro! Duas colunas! Cavaleiros, cumprem bem as ramas! Dambas, cumprem bem os cavaleiros! Vamos ali! Olha a saudação geral! Vim embora! Vim embora! Pessoal! Aê! Formando a grande roda! Giro! Vamos girando! Girando! Noivo é noivo! Prepara o túnel! Vim embora! Muito bem! Vim embora! Vim embora! Deus deu o espírito! Vim embora! Vim embora! Música Vamos ao lado do seu companheiro Música Vamos ao centro Continua rodando, pessoal E volta Os homens, aí abraça a caminheta, a mãozinha, a mãozinha Vamos coro as damas Música 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 Em círculo Caminhando E prepara para o caracol Noivo e noiva Prepara para o caracol Calma a mãozinha, aí noiva Segura o caracol Música 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 Vai saindo, noiva Vai saindo, noiva Muito bem Vamos agora caminhar para o final Vamos para o caminho da roça Pega o seu par Vamos caminhar Dama, noiva e noiva Caminha Música Olha a chuva Música Música É mentira, é mentira, é mentira É mentira, é mentira Volta, volta, volta Música 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 A fonte quebrou Música Já acertou Te pergunte, me pergunte A acertou, te pergunte Música Pessoal, vamos preparar o viva 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 os noivos Viva os noivos Viva os convidados Muito bem Música É agora despedida, pessoal Vamos dar tchau Tchau Eeeeeee Vai, noiva e noiva, comanda a saída Gatão